A Leixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio Bom dia, isto é o A Leixo FM e está cá o ajudante Renato Alexandre Boas, people, está tudo? Bruno, antes de começarmos posso dizer uma coisa? É sobre mim? Não Então não podes? É sobre quem? Não é sobre ninguém Queria só dizer que é para mim um grande prazer participar no primeiro A Leixo FM 2018 Só essa porcaria? Diz lá então Então É para mim um grande prazer participar no primeiro A Leixo FM 2018 Então e um tema para a gente falar? Até trouxe dois Não é aquilo do ex-futebolista Jorge E.A. ter sido eleito presidente da Libéria? Ah, pois foi Sempre ganhou Acho que sim Em Portugal vai ser o Cristiano Ronaldo um dia Mas primeiro vai ser presidente do governo regional da Madeira Senão as pessoas vão dizer que não têm experiência e botam num gajo qualquer de fato e gravata Já, não me admirava nada E no futuro o presidente da República vai ser sempre a pessoa mais famosa do país Então vão ser sempre jogadores de futebol Os jogadores de futebol são sempre as pessoas mais famosas dos países Nem sempre No Canadá é o Brian Adams Na Australia é o Crocodilo Dandy Na China não sei quem é, mas não deve ser um jogador E a S é bem lembrada Quem é que será o chinês mais conhecido? Não há Os países comunistas não têm pessoa mais conhecida Ah, já Como esqueci dessa cena E na África do Sul já tiveste um presidente que era a pessoa mais conhecida E não era jogador de futebol Nelson Mandela Pois foi E nem ainda não foi o Gandhi Uma vez Sabias que o Jorge Oéá já deu uma cabeçada ao jogador Jorge Costa? Qual Jorge Costa? Aquele que acho que foi do Porto? É Jorge Costa, sim Agora Jorge Costa pode dizer que levou uma cabeçada de um presidente da República Mas se fartar de ganhar apostas com isso Ainda há tempo para um segundo tema Dá Mas diz pressa É a polémica dos bolos, bolo rei Que estavam no lixo Ah, no lixo daquela padaria lisboeta? Já sei Isso não foi há uns 15 dias? Não, foi há menos Foi no dia de Natal Ainda por cima Oh, se calhar tinham caído ao chão Pois não sei Não esclareceram isso? Já estive numa pastelaria Em que diziam que bons é que tinham caído ao chão Eram mais baratos e tudo Ah pá, eu não era capaz de comer um bolo desses Pois não, não eras A maior parte dos bolos caiu ao chão Os pasteleiros honestos que avisam os clientes é que são poucos O que é que preferias? Que o cozinheiro chegasse ao pé a ti E dissesse Olha, este bife caiu ao chão Mas está bom E eu faço-lhe 35% de desconto Ou que ele não dissesse nada E comiasse um bife caído ao chão sem saber Só há essas hipóteses? Só Mas qual bife? Não estávamos a falar de bolos-bolo-rei? Pá, era só um exemplo O exemplo com bolos-reis não funciona Ninguém quer saber se a procuraria de bolo para nada Diz-te bolos-reis Ou bolos-rei? Sei lá eu Acho que foi a primeira vez que eu disse isso no plural Quem quer mais que um bolo-rei? Já não é o que é Pois, por isso é que eu digo bolos-bol-rei Epá Agora é que estou a reparar Mas todas as polémicas com bolos neste país são com bolos-rei? Não sei Já tinha havido alguma Então não tinha O cabaco a comer bolos-rei Depois aquilo de deixar de haver brinde e fava Agora é esta Então achas Achas que é a indústria dos bolos-bol-rei Que inventa estas polémicas? Para ser falada? Superacho Aleixo FM É Bruno Aleixo Para falar no rádio A ver com a ser falada? Real de afirmação E eu tenho que ter deuses E eu tenho que ter deuses